Música Se apresentou hoje pela manhã na delegacia de Teixeira de Freitas, Luciano de Figueiredo, conhecido como Zulu. Ele estava sendo procurado pela polícia por ter matado com três tiros o gerente de um posto de combustível, Rayan Gil Cardoso, de 25 anos, na última terça-feira. Luciano confessou o crime e se apresentou à polícia, inclusive apresentou a arma que usou no crime. Ele disse que o motivo foi uma discussão. A vítima, Rayan, teria ficado com ciúmes da ex-mulher depois que Luciano elogiou ela em um comentário feito numa rede social. Luciano foi ouvido e liberado porque não havia mais flagrante e ele colaborou com as investigações. Mas ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. Música 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 Música